Olá, uma boa noite para você que está assistindo a esse vídeo. Bem pessoal, eu voltei aqui, né, será o aviso importante aqui, aviso 3, né, nesse caso. É o seguinte, o aviso 3 é só uma dica para as pessoas que não tem condições de ter uma web rádio, não tem dinheiro mesmo para ter. Simplesmente tem um servidor gratuito que eu encontrei aqui nesse site. O site é em inglês, eu traduzi para português. Bem, para você criar uma web rádio aí gratuitamente com o Auto DJ, o armazenamento é esse aqui, ó, dá até para dar risada, né, 50 MB, pô velho, pouco espaço, mas já dá para você colocar pelo menos algumas músicas para deixar sua rádio no ar, né, para você que quer iniciar aí uma web rádio aí que não tem nem condições nem de pagar por mês, né. Aqui ó, 2 GB de largura de banda mensal, a capacidade de 30 ouvintes, show de cast aqui, V2 e qualidade de 96. Aqui vai ser o lado, pelo menos o lado negativo aqui desse armazenamento do audio de 50 MB vai ser o seguinte, a qualidade das músicas. KBBS vai ser muito baixo, é, vai ser muito ruim assim, não vai ser tão ruim assim, mas eu vou ter que dar uma dica a vocês aqui, como é que coloca um bocado de música nesse 50 MB só de espaço. E também tem a transmissão ao vivo, né, aí sim, né, aí se você fizer transmissão ao vivo, a qualidade vai ser melhor, né, porque aqui ó, 96 KBBS é uma qualidade de rádio FM 96, né. Então é o seguinte, eu já, eu vou mostrar vocês aqui como é que funciona. Aqui é como se fosse você comprar, né, aí você faz o procedimento aí e tudo certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou mostrar a vocês aqui como foi que eu fiz pra colocar, é, muitas músicas num alto DJ aqui de 50 MB, né, mas vocês vão, vão me dizer, pô, KBBS muito baixo e ruim, mas, mas se você quer mesmo colocar um monte de música, eu vou ter que, a solução vai ser essa, né. Então é isso, eu vou pausar, eu vou pausar o vídeo aqui, rapidinho, pra entrar lá no meu stream aqui, ó, gratuito, pra vocês verem como é, certo? Só um minuto. Aqui, o painel é esse aqui, né, aí eu vou colocar o meu username e meu password aqui, só um minuto. Pronto, entrei aqui no meu painel. Observem que, vem aqui, ó, já tá consumindo 46 MB de espaço aqui. Mas, se eu mostrar uma coisa a vocês aqui, ó, nas minhas playlists, né, que eu criei aqui, ó, criei de músicas, aqui, ó, reggae, clássico, rock, tudo, já é as músicas, é, do próprio YouTube que eu peguei. Agora eu vou mostrar um segredo a vocês, como é que, quantas músicas eu tenho nesse servidor aqui. Eu vou abrir meu FTP pra vocês verem, aqui, o segredo absoluto. Deixa eu pausar a minha videoaula aqui, rapaz, ô, a videoaula não, não, o vídeo explicativo aqui. Pronto, aqui, ó, só eu vim aqui em média. Aqui, ó, tem uma pasta de vinhetas comerciais, agora vamos ver quantas músicas eu tenho aqui, ó. Nessa pasta eu tenho 106 músicas, tá vendo? 106. Essa segunda pasta, eu tenho 107. Nessa pasta aqui, eu tenho 49. Nessa quarta aqui, eu tenho 37. A quinta, 16. E a sexta agora, 15. Aqui meus comerciais, estão aqui, né, são poucos comerciais, somente é o Google AdSense, Rádios Net, apenas isso. E o comercial da minha própria rádio, tá aqui. Só isso. E as vinhetas estão aqui, ó. Aí vocês vão me perguntar assim, Pô, Albert, como é que você colocou tanta música num servidor desse com essa limitação tão pequena como foi que eu fiz isso? Vou mostrar a vocês aqui o que foi que eu fiz. Observem. Eu vou... Eu vou mostrar a vocês aqui, cadê? É que tá aqui... Vídeos, vídeos... Aqui, vídeos. Aqui. Tá vendo essas pastas aqui? Todas essas músicas aqui, eu posso tocar pra vocês ouvirem. Mas a qualidade não vai ser muito boa. Mas o único jeito pra você manter sua rádio no ar, certo? Eu vou mostrar a vocês aqui. Todas essas músicas aqui estão em um só KBBS. Ai, meu Deus. Já vem alguém falar comigo no WhatsApp. Ninguém merece. Pera aí, gente. Vou pausar o vídeo aqui rapidinho. Ok, gente. Voltei aqui ao vídeo. É o seguinte. Eu vou mostrar... Todas essas músicas estão em um só KBBS. Aqui, ó. Vou mostrar a vocês, ó. Vim aqui em propriedades. Olha o tamanho dessa música aqui. Certo? Muito pequena, né? Aqui, ó. Ó. Taxa de bits. 8 KBBS. Aí você vai me perguntar... Ah, porra, Alves! 8 KBBS, cara! Mas é o único jeito, meu filho. 8 KBBS pra caber um bocado de música, assim, em um servidor desse. Eu calculei aqui, né? Eu fiz... Aí eu fiz a conversão de todas as músicas pra 8 KBBS. Deu certo. Mas a qualidade ainda é muito boa, não. Mas mesmo assim, pelo menos... Você cria aí um alto DJ de telefone, né? Telefone porque... Uma qualidade dessa aqui, de 8 KBBS, é só telefone. Falar em telefone. E o HZ... Agora você vai me perguntar qual é o programa que você fez isso, né? Pra deixar a música KBBS baixa, assim. E o HZ também, né? O programa foi esse aqui, ó. Que eu utilizei. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês darem uma olhada, né? É, meu filho. Quando surge alguma coisa gratuita, assim, a gente... Dá um jeito de caber tudo num lugar bem pequenininho, assim, ó. Mas a quadrada não é muito boa, não. Aqui, ó. MP3. O que foi que eu fiz aqui? Pera aí. Eu vou pegar aqui uma música de exemplo pra vocês verem aqui. Que foi que eu fiz, né? Cadê? Eu vou vir aqui em vídeos. Cadê? Eu vou procurar a original. Cadê a original minha? Cadê? Aqui. Vamos investir. Músicas. Não. Essas músicas, não. Não tá aqui. Aqui. Músicas. Aqui. Do servidor. Aqui estão todas elas original, certo? Aí eu vou pegar uma música só aqui. Por exemplo, eu vou pegar esta aqui, ó. Ela é 320. Certo? Aí pra eu colocar no servidor daquele de 50 MB, todas aquelas as músicas. O que foi que eu fiz aqui pra dar naquele outro servidor lá? Vim aqui, ó. MP3. Simplesmente eu criei aqui, ó. Um KBBS. Eu vou criar aqui do zero pra vocês verem como é. Né? Vou clicar aqui no mais, ó. Simplesmente o que foi que eu fiz, ó. Os canais. Aí eu deixei mono. Aqui. Eu coloquei, ó. Essa. Esse HZ aqui, ó. E. Esse KBBS aqui. Aí eu coloquei aqui, ó. 8 KBBS. Aí eu dou ok. Pronto. Simplesmente é isso. Deixa eu converter essa música aqui. Bora ver o tamanho original dessa daqui que eu vou converter. Vamos ver aqui. Cadê? Onde é que tá ela? Aqui. Músicas. Aqui, ó. É no servidor. Qual é a música mesmo? Deixa eu ver. Ah. Esta aqui, ó. Vamos observar uma coisa. O tamanho dela, aqui, ó. É um. Um e. Um. Um mega. E setenta e seis, né? Aqui. Agora vamos converter pra 8 KBBS. Qualidade de telefone, né? Aí vai me dizer. Ah, o Becher é doido mesmo. Mas é maluquice. Mas pra caber em um servidor daquele não é maluquice, não. Mas pelo menos 8 KBBS dá pra ouvir, né? Pelo menos a voz do cantor cantando, né? Pelo menos dá pra ouvir a voz. Mas os instrumentos não. Aqui, ó. Aí eu vou salvar aqui na área de trabalho. Aí eu vou converter aqui agora. Pronto. Aí você vai dizer. Pô, Alves. Converteu rápido pra uma caramba, né? Mas olha só agora. Agora vamos ver o tamanho que foi convertido aqui. Olha o tamanho. Pronto. Aí você vai fazer isso com um K de música e depois vai enviar lá pro servidor. Mas você não pode ultrapassar. Bora, bora... Se o servidor é 50 MB lá, né? 50 MB de espaço. Né? As músicas que eu converti aqui, ó. Todas elas. Deixa eu... Com vocês o tamanho certo de todas elas aqui. Só porque eu converti todas essas músicas em outro KBBS. Aqui, ó. Botão direito em cima. Propriedades. Aí, ó. Todas essas músicas. Aqui, ó. 387 arquivos. Já é música demais, né? Olha o quanto tamanho aqui, ó. 45... Não. 46,6, ó. Dane um servidor de 50 MB. Certinho, ó. É... Enfim, isso aí. Pronto. É só isso. Mas a quadrada não fica muito boa, não. Eu vou reproduzir aqui pra vocês verem como é que fica, ó. Observe uma coisa. Tá vendo como fica a qualidade? Agora eu vou mostrar pra vocês a original, como é. Lembrando que 8 KBBS aqui, de cada música aqui, é pro servidor lá gratuito, né? A música original que tá aqui no meu computador, a qualidade é outra. Observe. Essa aqui é 8 KBBS. Observe a diferença de 8 KBBS pra 320, né? Aqui. Deixa eu ver se é 320. Aqui. Aí, ó. 320. Observe a diferença. Tá vendo a diferença? Pois é. Mas é isso aí. Tá vendo a minha outra orientação que eu vou dar a vocês? Se vocês não conseguirem fazer isso aqui, de criar todas essas pastas aqui, com um monte de música dentro, com KBBS baixo, pra caber lá no servidor, vocês falam comigo que eu... Essas músicas aqui ó, é tudo livre. Vocês podem utilizar na sua rádio, na sua web rádio aí, sem nenhum problema. Mas, pra quem tá iniciando com um servidor gratuito, que não tem condições de pagar um servidor todo mês ou todo ano, né? No caso. Agora, minha outra orientação é o seguinte. É você vim aqui no YouTube, vim aqui no YouTube ó. Vim aqui no estúdio de criação, vim aqui no estúdio de criação, vim aqui em criar, aqui vão estar as músicas gratuitas, né? Eu já expliquei isso no segundo vídeo, né? Vocês vão ver aqui ó, políticas de música. Todas as músicas aqui ó, todas essas músicas aqui ó, que vocês estão observando, não pode, você não pode utilizar. Aqui ó, por exemplo ó, essa aqui ó, se você usar essa música aqui ó, reprodução, reprodução, visível no mundo todo, os anúncios podem ser exibidos, o que aqui tá dizendo as políticas de música. E todas essas músicas aqui, você não pode usar pra monetizar na sua rádio ou então no YouTube, né? Monetizar, o que significa monetizar? Monetizar significa você ganhar dinheiro com isso, certo? Como fosse isso. Então todas aqui ó, políticas de músicas, todas essas músicas que estão aqui ó, aqui ó, esse diretório aqui ó, lista músicas e as políticas definitivas para elas pelos detentores dos direitos autorais. Então aqui ó, você não pode usar nenhuma dessas aqui ó, se você tiver com alguma dúvida, você pesquisa o nome da música aqui ó, por exemplo, essa aqui que é livre, essa aqui ó, eu vou pesquisar ela aqui pra ver se pode ou não usar, né? Eu vou pesquisar aqui ó, tá vendo? Ela não, ela não aparece aqui, mas é bom sempre você, é, vendo aqui né? Deixa eu colocar aqui na biblioteca aqui de áudio, pra ver se eu encontro ela aqui. Olha, essa música aqui, já tá aqui ó, tá vendo aqui? Mas tem que utilizar um negócio aqui embaixo, se ela não tá aparecendo aqui, pelo menos eu reproduzi ela em, acho que dois segundos parece, né? Então é o seguinte, se eu não encontrar essa música aqui na biblioteca de áudio aqui, simplesmente eu vou deletar ela e vou tirar da minha web rádio. Simples assim. Vamos pesquisar outra música aqui, vamos pesquisar outra música aqui, que a gente possa pelo menos encontrar aqui, né? Cadê meu Deus, cadê? Eu preciso encontrar, cadê Alva? É, aqui. A Tântida. A Tântida, sei lá como é. Vamos pesquisar aqui. Aqui ó, já foi encontrado ó, tá vendo? Então, eu posso utilizar. Ela tá aqui ó, aqui ó, o nome aqui ó, YouTube, Áudio, Libet, aqui ó, tudo, tudo que eu posso até reproduzir aqui pra vocês ouvirem. Aqui não vai dar nenhum problema, mas, essa música aqui me deixou com dúvidas. Eu vou até deletar ela do meu computador, não vou deixar aqui ó, olha o que eu vou fazer. Vou pegar essa música aqui ó, colocar nessa lixeira aqui ó, os arquivos selecionados serão completamente destruídos sem a opção de recuperar a sua informação. Clico aqui ó, já era. Nunca mais recupera essa música, cadê? Deixa eu procurar aqui na pasta vídeos. Aqui ó, venho aqui ó. Já era meu filho, agora você vai pro Beleleu e nunca mais volta. Pronto. Ok pessoal, era só isso que eu queria dar a vocês as minhas orientações, certo? Então fica por isso aí. Todos os meus avisos estão ok aqui, certo? Se você tiver qualquer dúvida é só falar comigo, ok? Um grande abraço. Desculpe por o vídeo ser tão longo, mas eu tinha que dar essas informações. Um grande abraço pra vocês. Até logo. Tchau. 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 Tchau.